Bom dia, bom dia, bom dia galera do YouTube! Tudo bem pra vocês? Aqui quem fala Lima ZDV é mais um vídeo aqui pra nós! Lima não está em Curitiba hoje. Hoje Lima está longe de casa. Passou um ano de Lutuba aqui? Ai, não lembro que cidade que cidade. A gente está indo pra São Biondo Sur. Santa Catarina. Aqui é um testinho muito louco, velho, pra baixar uma marcha aqui. Altas curvinhas, mas curvinha é descida a maioria. Mas dá pra fazer umas curvinhas legais, nós faz! E aí você vai! E aí você vai! E aí você vai! E aí Tchau. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos em Pinhém, mas estamos longe ainda, vamos aparecer o ambiente Olha que vista linda Eita porra, um dia eu quero ter dinheiro pra vir passar uns dias aí Cavalo, olha um ar seu cavalo Mas tem um hotel fazendo aqui Vou trabalhar pra isso Ai, ai, calo de boca, tinha calo de boca É cada coisa que eu penso em falar e não posso, pesado, eu adoro Não sei porquê, mas eu adoro, mas eu vou pra direita Pra esquerda eu não gosto não, pra esquerda eu gosto pra direita não Não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê Não sei porquê Eita, delícia, apiãozinho. Hum, tu vai gastar dinheiro. Vamos jogar divisas. De fragosos, com pinhã, pinhas, pinha, nã, 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 nã. Enxergando essa bagaça! Vamos fazer mais uma agência aqui. Não tira não, é serviço no banco ali Isso Cheguei bem na hora, bem na hora de começar a chover